Parabéns a você, dessa data, querida, muita felicidade, muitos anos, querida, parabéns Parabéns a você, dessa data, querida, muita felicidade, muitos anos, querida, muita felicidade, muito amor no coração Que muito tempo é boa, tá bom? Tá vendo? Me dá um praia, velho Parabéns, olha aí, parabéns Parabéns a você, meu irmão Pronto Carabéns a você, dessa data, querida, muita felicidade, mas amor no amor E o céu e o mar se parecem com você A brilhar nos teus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso me amostra de vapor Amor, adoro vê-la E o céu e o mar se parecem com você A brilhar nos teus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso me amostra de vapor Amor, adoro vê-la A lua cheia assim na madrugada E quando estou com você Chama na minha pedia amanhã cedo na calçada E eu quero te ver A porta vem na lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo vendo o dia amanhã cedo na calçada E eu quero te ver E o céu e o mar se parecem com você A brilhar nos teus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso me amostra de vapor Amor, adoro vê-la E o céu e o mar se parecem com você A brilhar nos teus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso me amostra de vapor Amor, adoro vê-la Para amar você é seu amor A brilhar nos teus olhos eu vejo estrelas A brilhar nos teus olhos eu vejo estrelas